A Intermodal South America é a plataforma de negócios que há 25 anos reúne profissionais de todo o mundo para apresentar soluções para o setor de logística, transporte de carga e comércio exterior. É um ambiente completo para lançamento de produtos, marcas e serviços. É a ferramenta certa para a geração de negócios. Oferece conteúdos exclusivos para a informação e atualização de todo o setor. Conecta comunidades tanto no mercado nacional quanto internacional. É a ferramenta ideal para a geração de leads. Além de impulsionar negócios por meio de soluções digitais e híbridas customizadas, a Intermodal é a solução ideal para promover a sua marca e se conectar com os profissionais certos. São mais de 150 mil contatos que poderão ter acesso ao seu produto. Intermodal. A parceira estratégica para a sua empresa. Conheça mais benefícios acessando intermodal.com.br barra plataforma de negócios.